Olha, uma informação da economia na zona do euro, a inflação na zona do euro desacelerou de forma inesperada em março, ampliando a prensão sobre o Banco Central Europeu, no momento em que enfrenta uma queda, uma redução econômica que ameaça reverter anos de estímulo. A inflação nos nove países que usam o euro teve uma desaceleração de 1,4% em março, na comparação com 1,5% no mês anterior, abaixo das expectativas do mercado. O mercado esperava repetir a meta de quase 2%, abaixo dessa meta de 2%. E um sinal mais preocupante, o núcleo de inflação, que exclui os preços de energia e alimentos, desacelerou a 1%. E não só a desaceleração da inflação, mas também o desemprego ficou estável na zona do euro. Já que estamos falando sobre a Europa, direto para Londres com as últimas informações. Ulisses Neto, Ulisses, bom dia. Bom dia mais uma vez, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Foi por causa da imigração que parte considerável dos britânicos votou a favor do Brexit. E é em cima dessa questão que o nacionalismo vem se espalhando pela Europa, ameaça a tomar conta do parlamento do bloco nas eleições de maio. Mas uma pesquisa divulgada hoje revela que nem todo o continente está preocupado com o número de pessoas chegando em seus países. Para algumas nações, o problema é o inverso. O número de cidadãos saindo ao mesmo tempo em que as taxas de natalidade seguem baixas. Uma pesquisa do Instituto Britânico YouGov revela que em países como Espanha, Itália, Grécia, Polônia, Hungria e Romênia, a maioria da população está mais preocupada mesmo com os efeitos da emigração. São países que ainda sofrem com os efeitos da crise financeira de 2008 e que vêm sua mão de obra jovem e qualificada, deixando o país de origem em busca de oportunidades onde há emprego, como aqui na Inglaterra e também na Alemanha. Portugal e Grécia, por exemplo, têm experimentado um declínio em suas populações nos últimos anos. Na Romênia, o número de habitantes caiu 10% na última década, graças principalmente ao êxodo de jovens que procuram emprego na Europa Ocidental ou no norte aqui do continente. A mesma pesquisa revela que na Espanha, Grécia e Itália, o problema é tão grande que a maioria da população defende inclusive a criação de regras que impeçam seus cidadãos de ficarem longe do país por muito tempo. A pesquisa foi realizada para identificar os principais temas que preocupam os eleitores aqui do bloco às vésperas da eleição para o Parlamento Europeu e também trouxe resultados surpreendentes em temas como o aquecimento global, por exemplo, onde a maioria da população do bloco disse que o meio ambiente deveria ser uma prioridade mesmo que isso prejudique o crescimento econômico. Se esses números estiverem corretos, talvez haja alguma esperança para os políticos pró-Europa que insistem em pautas ditas progressistas em um momento em que o nacionalismo parece se espalhar pela região. Mas dentro de algumas semanas a gente vai descobrir exatamente em que pé andam as coisas aqui na União Europeia quando a eleição para o Parlamento do Bloco for realizada. Tchau!